Música Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do projeto Mãos na Massa. Sou a professora Arlete, da Sala Maker de Gastronomia da Escola Omar Sabag. Eu sou a professora Andréia, responsável pela Sala Maker de Artesanato, Costura e Customização. Hoje vamos conversar sobre a imigração no Paraná. Vamos começar assistindo a um vídeo que vai nos ajudar a relembrar sobre o significado da palavra imigração. Nesse vídeo você vai aprender algo sobre os imigrantes no estado do Paraná. Pesquisamos no site Educa Mais Brasil a definição da palavra imigrante, que significa aquele que emigra, aquele que vai embora de um país para viver em outro. E a palavra imigrante, aquele que imigra, aquele que entra num país para viver no outro. Para não confundir, a gente usa a lógica, considerando que eu preciso sair de um país para entrar no outro. E depois a ordem alfabética. A vogalzinha E vem antes no alfabeto do que a vogalzinha I. Agora que você já sabe esses conceitos, não confunda mais e acompanhe outro raciocínio. Os primeiros imigrantes que chegaram ao Brasil foram principalmente povos da Europa e da Ásia. Esses povos vieram ao nosso país substituir a mão de obra escrava, após a assinatura da Lei Áurea em 1888, que garantia liberdade aos povos escravizados. Nosso país também recebeu povos da África, da Oceania e da América, em diferentes momentos. Muitos desses povos escolheram o estado do Paraná como moradia, ou porque se identificaram com relevo e clima, ou porque algo no estado fazia referência ao país onde eles nasceram. Esses povos deixaram seu país de origem fugindo de guerras, perseguições religiosas, fome, terremotos, secas, conflitos políticos, ou porque apresentavam espírito aventureiro e gostariam de conhecer novos povos e culturas. Nesta aula, você vai acompanhar comigo a história da participação do imigrante na formação do Paraná. Relatando que o papel de imigrante no estado paranaense não se resume apenas a somar população, e sim, foi e é grande contribuinte para a cultura paranaense. Para tanto, iremos reconhecer o papel positivo do imigrante em relação à literatura, dança, música, arte, culinárias, religião, visto que esses povos trouxeram seus costumes do país de origem e adaptaram seus conhecimentos às características naturais e culturais que o Paraná oferecia, formando o que conhecemos hoje como o estado paranaense. E aí, pessoal, entenderam a diferença entre imigrantes e emigrantes? Emigrante é aquele que sai do seu país. Imigrante é aquele que chega de outro país. Nesse texto, imigração do Paraná. O Paraná é um dos estados com a maior diversidade étnica do Brasil. Os imigrantes são povos que ajudaram a construir o Paraná de hoje. Nesse texto, tem uma palavra em destaque. Vocês perceberam? Isso mesmo, a palavra étnica. Vocês sabem o que significa étnica ou etnia? Significado de etnia, coletividade de indivíduos que se diferenciam por suas especificidades socioculturais, refletidas principalmente na língua, religião e maneira de agir. Grupo étnico. E falando em grupos étnicos, agora vamos conhecer alguns desses povos que fazem parte da história do Paraná, que são os alemães, os espanhóis e os portugueses. Vocês sabem de onde vieram esses povos? De países da Europa, Alemanha, Espanha e Portugal. Eles vieram de perto ou de longe do Brasil? Eles vieram de muito longe, do continente europeu. Mas como será que eles faziam essa travessia? Se você pensou em grandes embarcações, está correto. As viagens duravam de 30 a 40 dias. E dessas navegações, chegaram os primeiros imigrantes no Brasil. No estado do Paraná, os imigrantes desembarcavam em Paranaguá, onde hoje é o porto de Paranaguá. Você sabia? Paranaguá é um município localizado no litoral do estado do Paraná. Fundada em 1648, é a cidade mais antiga do Paraná e a principal do litoral paranaense. Reconhecida como o local onde começou o povoamento do Paraná, Paranaguá é a maior cidade do litoral do estado, com uma população estimada de 153 mil habitantes. A cidade de Paranaguá foi e continua sendo até hoje a cidade do Paraná que tem mais traços da cultura e herança lusitana. Foi a porta de entrada dos portugueses e manteve alguns traços característicos desse legado. Como vimos, Paranaguá está localizada no litoral do Paraná, a 90 quilômetros de Curitiba. levamos em torno de 1 hora e 30 minutos de carro ou de ônibus. A cidade guarda muito da colonização portuguesa em seus casarios e fachadas multicoloridos. Falando em Paranaguá, o prato típico e mais famoso do litoral paranaense é o saboroso barriado. A receita é realizada com carne bovina, cozida em uma panela de barro até desmanchar. Depois é misturado em farinha de mandioca e servido com bananas. E também muitas receitas utilizando frutos do mar. Os portugueses foram um dos primeiros imigrantes que chegaram em terras paranaenses. Tendo o catolicismo como a religião principal, a maior herança cultural que eles nos deixaram foi a língua portuguesa, o nosso idioma. Podemos perceber vários alimentos dessa origem. Receitas com peixes, frutos do mar, azeites, azeitonas, legumes. A sardinha e o bacalhau estão presentes entre seus principais pratos. Em Curitiba, encontramos algumas construções com características portuguesas. Na primeira imagem, podemos observar a fachada do Hospital Santa Casa de Curitiba. Na segunda imagem, o marco de fundação da cidade de Curitiba, na Praça Tiradentes, com o símbolo do rei de Portugal, instalado por Matheus Leme em 1693. Nessas imagens, observamos o Bosque de Portugal, no bairro Jardim Social, onde abriga o Memorial da Língua Portuguesa. Vocês conhecem o Bosque de Portugal? Se não conhecem, fica a dica para um passeio com a família. Vamos conhecer outros imigrantes que vieram até o Paraná? Os alemães. Os alemães foram uma das primeiras etnias a chegar em Curitiba. Eles se instalaram no centro histórico. Os imigrantes chegaram no início do século XX, em cidades como Curitiba, Ponta Grossa, Palmeira, Rio Negro, Ivaí, Irati e Cruz Machado. Em Palmeira, por exemplo, fundaram várias colônias. O cultivo da erva mate e a pecuária estimulavam a imigração de alemães. Os grupos de imigrantes germânicos chegaram na província do Paraná e juntos formaram a colônia do Rio Negro, a mais antiga colônia alemã no Paraná. No Paraná, os alemães também marcaram forte presença em todas as regiões do Estado. Aqui nós temos um exemplo do Museu Histórico de Wittemarsu, em Palmeira. E um outro exemplo de arquitetura germânica na colônia Jordãozinho, entre rios. Os descendentes de alemães formaram dois grupos folclóricos para a preservação da cultura. A colônia Wittemarsu é um bairro formado por imigrantes alemães. A arquitetura é um marco da colonização local na cidade de Palmeira, que fica a 60 quilômetros de Curitiba. Essas colônias são consideradas pontos turísticos no Paraná. Aqui nós temos alguns exemplos da arquitetura alemã. A primeira imagem é a antiga sede do Clube Concórdia, clube alemão no bairro São Francisco, em Curitiba. A segunda imagem é do Graciosa Cautrin Club, clube alemão no bairro Cabral, em Curitiba. O bosque alemão foi idealizado para homenagear os imigrantes germânicos em Curitiba. Outra forte herança cultural dos imigrantes alemães é a tradicional Oktoberfest. Oktoberfest no Paraná. Em alemão, Oktober significa outubro e Fest significa festa ou festival. Em Marechal Cândido Rondon, é realizado a maior Oktoberfest do Paraná. A Oktoberfest de Holândia é um dos eventos turísticos do Paraná. Esta festa recebe centenas de visitantes de vários estados do Brasil. Aqui nós temos alguns exemplos da gastronomia alemã. A cuca, as salsichas e o iceberg, que é o joelho de porco. Agora vamos assistir a um vídeo que vai mostrar a receita de um prato alemão. A receita de hoje é o chucrute, um prato típico alemão. O chucrute é a fermentação do repolho com sal. Para fazer essa receita, a gente vai precisar somente desses três ingredientes, o chucrute e o sal. Eu uso colocar também uma cenoura. Então, o primeiro passo, nós vamos limpar esse repolho, tirar essas folhas mais duras aqui para utilizar somente o meio do... Vamos usar somente o meio do repolho. Então, nós vamos cortar esse repolho em quatro partes para facilitar. Lembrando crianças, adolescentes, estudantes que estiveram vendo, sempre que foram utilizar uma faca, mexer na cozinha, pedir ajuda de um adulto. Para todos os alimentos, a gente deve generalizar muito bem as mãos, mas principalmente para fazer o chucrute, porque a gente vai amassar bastante eles conforme vocês vão ver daqui a pouco. Então, a mão tem que estar muito bem limpinha. Então, eu vou cortar esse repolho em quatro partes. Não vou utilizar o meio do repolho, porque ele é duro e ele pode ficar amargo. Então, a gente vai cortar somente os outros lados. Ele deve ser cortado bem fininho. Bem fininho. Quanto mais fino vocês puderem. Então, pessoal, depois de cortar o repolho, ele deu mais ou menos essa quantidade. É bom colocar uma bacia bem grande para que vocês consigam massagear. Agora que o repolho já está cortado bem fininho, nós vamos acrescentar o sal. Mais ou menos um meio copo de sal ou duas colheres de sopa bem cheia. Não se preocupe, não vai ficar salgado, porque ele vai soltar a água e esse sal vai sair também juntamente com a água. É para ajudar a fermentação. Então, colocando o restinho do sal. Agora vai massageando de forma circular. ele já vai diminuindo. Conforme vocês estão fazendo essa massagem, o repolho já vai diminuindo. Essa massagem vocês vão fazer por mais ou menos uns três minutos. Ó, podem reparar que ele já diminuiu, está bem brilhoso. Agora que nós já massageamos por uns três minutos, a gente vai tampar ele e deixar ele descansar por mais ou menos umas duas a três horas. Eu vou descobrir o nosso repolho. Olha para vocês verem como diminuiu e já juntou bastante água. Essa água a gente vai reservar um pouquinho depois, tá? Então agora eu vou acrescentar aqui a cenoura. Acrescentar a cenoura e novamente a gente vai mexer fazendo movimentos circulares. Agora o que nós vamos fazer? Olha para vocês verem como soltou bastante água. Então agora a gente vai tirar o excesso dessa água. Esse vidro já foi devidamente esterilizado. Nós vamos apertar para tirar o excesso da água. Aqui a hora que a gente for colocando para o vidro a gente também vai usar uma colher para apertar para que não fique ar. Então nós vamos pegar uma colher e vamos apertando. Então a gente vai pegar aquele pedaço que nós reservamos no início para ajudar a firmar aqui e vamos apertar bem para ficar bem pressionado para ela não entrar ar. depois a gente vai pegar um pouquinho dessa água do chucrute mesmo do repolho que estava fermentando e vamos acrescentar aqui. Ele tem que ficar bem coberto mas vamos cobrir bem e tampar. E vamos colocar num lugar que ele vai continuar coberto por uns cinco dias. Depois desses cinco dias cinco a sete dias ele pode ir para a geladeira. Quando ele estiver na geladeira aí ele vai durar de dois a três meses. Então pessoal aqui está o nosso chucrute pronto. Nós vamos deixar agora ele descansar de cinco a sete dias para acontecer a fermentação. Esse período ele pode vazar então é legal vocês colocarem um papel toalha ou um pano de prato por baixo na bacia para não fazer sujeira. Tampo novamente e deixo. É bom também todo dia abrir ele para tirar o ar. Abre, tira o ar, fecha de novo porque senão pode acontecer um acidente. Agora é só deixar guardadinho. Mais tarde quando esse chucrute estiver pronto nós vamos fazer um delicioso cachorro quente. O chucrute ele é muito bom para acompanhar sanduíches ou também outros tipos de pratos. Gostaram do vídeo? O chucrute além de ser um prato gostoso ele tem também alguns benefícios rico em vitamina C favorece a digestão e portanto a absorção de nutrientes melhor o humor e pode ajudar até no emagrecimento. Para os alemães comer chucrute funciona como um meio de garantir que o próximo ano seja preenchido com abundância de bênçãos. Vocês perceberam que a professora Arlete utilizou um pote de vidro customizado? Querem aprender também como podemos customizar? Então hora de colocar as mãos na massa. Agora sim tudo pronto com os nossos materiais necessários. Bom, o que nós vamos precisar? Um pote de vidro depois de devidamente higienizado bem limpinho nós vamos precisar de retalhinhos de tecido tá? Pode ser um retalho pequeno a gente não vai usar nenhuma parte maior que essa aqui. Vamos precisar de um pires apenas tá? Tesoura fita pincel e cola tá certo? Então para iniciar a gente vai fazer usar o pires como molde para fazer o corte no tecido tá? Com a caneta ou a canetinha a gente vai fazer o contorno do pires e aí agora é só cortar. Vamos lá. Agora sim já está recortado o tecido tá? Por isso que a gente utiliza o pires para ficar bem certinho o corte agora vamos passar a cola em toda a superfície da sua tampinha tá? Eu estou utilizando uma cola a cola universal é uma cola barata tá? Não é cara então a gente vai passar em toda a superfície da tampa lembrando que sempre que for fazer uma atividade utilizando tesoura cola né? sempre pedir o auxílio de um adulto então você vai espalhar por toda a superfície da sua tampinha essa cola ela seca rapidinho então você passa na superfície e já coloca o seu tecido agora que você colou a parte de cima nós vamos passar a cola também na lateral da tampinha agora que nós terminamos de passar a cola em toda a lateral tá? nós vamos utilizar um fitilho um pedacinho pequeno pra enfeitar a tua tampinha você pode colar ao redor aqui da lateral da tampinha tá? fica bem bonitinho aqui nós já temos um pronto que já secou a cola então olha só como ele vai ficar fica uma graça né? aqui nós temos um exemplo já de um pote de vidro que nós utilizamos alguns lacinhos de fitilho também pra enfeitar deixar mais colorido o seu pote aqui eu estou guardando os meus materiais as canetinhas a tesoura então olha só então você pode ser muito criativo utilizar apenas um retalhinho de tecido pra deixar um pote de vidro muito lindo muito criativo onde você pode usar até pra enfeitar a sua casa aqui nós usamos nesse outro pote tinta acrílica e também o tecido o retalho de tecido aqui a gente cortou os desenhos do próprio tecido pra enfeitar o vidro tá então é isso pessoal então gostaram de como ficou além de ser prático reutilizamos o vidro e falando em vidro professor Arlete você não ia nos mostrar uma outra receita onde utilizamos o chucrute sim nós vamos ver agora um outro vídeo então pessoal como eu comentei com vocês a gente vai fazer um cachorro quente com o chucrute lembra do chucrute então hoje nós vamos usar ele para o nosso molho do cachorro quente vamos fazer o molho um molho normal como vocês fazem em casa nós vamos usar alho alho cheiro verde uma cebola e dois tomates a cebola e o tomate nós vamos picar bem picadinho porque tem gente que usa molho de tomate mas a professora preferiu fazer agora na hora um molho normal para o cachorro quente tá então vamos picar a cebola e o tomate e acrescentar depois no alho coloquei um pouquinho de óleo na panela e vamos colocar primeiro o alho colocamos o alho a cebola e vamos deixar ficar bem douradinho enquanto a cebola e o alho ficam douradinhos a gente corta os tomates também bem douradinhos depois que o alho e a cebola estavam bem dourados eu acrescentei os dois tomates agora a gente vai deixar refogando até esse tomate praticamente derreter depois que o tomate desmanchou a gente vai acrescentar o sucrute lembra que nós colocamos para firmar aqueles pedacinhos de repouso a gente vai descartar eles não vamos usar e aí tem mais um pedacinho aqui lembra que eu falei que tem que estar com as mãos bem higienizadas e a gente realmente usa muito as mãos não tem jeito então agora a gente vai pegar vou colocar mais ou menos a metade desse vídeo porque nós vamos fazer meia dúzia de cachorro quente ah eu esqueci de comentar com vocês que também vai a salsicha no cachorro quente então as salsichas já estão ali fervendo daí a gente vai acrescentar aqui no muco então mais ou menos meio pote vamos mexer aqui no tomate agora nós vamos colocar os temperos aqui o tempero é a gosto vou colocar um pouquinho de sal um pouco de pimenta um pouquinho de pimenta e eu gosto também de colocar um pouquinho de páprica aí nós vamos mexer bem para pegar o tempero olha como está ficando um molho bonito bem bonitão aí nós vamos pegar um pouquinho dessa água que está fervendo a salsicha vamos colocar aqui um pouquinho da água umas duas colheres mais ou menos dessa água colocamos aqui no molho vamos tampar e deixar mais um pouquinho para pegar bem o gosto para finalizar um cheirinho verde um pouquinho de cebolinha e um pouquinho de salsicha nós vamos acrescentar a salsicha que já está aqui fervida nesse molho acrescentamos então a salsicha daí a gente mexe bem e está pronto é só montar o nosso cachorro quente o cachorro quente alemão no modo alemão a gente usa pão francês então já cortei o pão francês ao meio vou colocar um pouco desse molho do chucrute com tomate a salsicha eu gosto também de cortar a salsicha ao meio para ela ficar bem espaçadinha aqui colocamos a salsicha aí no meu eu gosto de mostarda quem gosta de maionese ketchup daí você fica à vontade coloca um pouquinho de mostarda fecha o nosso cachorro quente então pessoal aqui está o nosso cachorro quente a moda alemã para decorar o prato ficar mais bonitinho vocês podem colocar uma rúcula para ter um verdinho então aqui está o nosso saboroso lanche cachorro quente a moda alemã viram como é simples a receita do cachorro quente alemão vai apenas o chucrute o molho de tomate e a salsicha salsicha mas não é vina temos então mais uma curiosidade vina em alemão quer dizer viena e define um tipo de salsicha consumida pelos imigrantes alemães salsicha na verdade é wörst o que formava wienwörst ou seja salsicha de viena os imigrantes de origem não germânica provaram o prato e tinham dificuldade em pronunciar a palavra então adotaram a palavra vina para qualquer tipo de salsicha como em Curitiba há muitos imigrantes alemães passou-se a utilizar a palavra vina ao invés de salsicha embora com raízes bem definidas essa tradição de se chamar salsicha de vina é tipicamente curitibana então está explicado porque aqui em Curitiba nós falamos vina bom agora vamos falar de outros imigrantes que também marcaram a história do Paraná que são os espanhóis a imigração espanhola ganhou força na década de 1950 são mais de 15 mil espanhóis natos nascidos no estado do Paraná só que em Curitiba são mais de 5 mil os espanhóis estão presentes no sul do Brasil há séculos no entanto a maior onda migratória de espanhóis para o Paraná aconteceu nas décadas de 1950 e 1960 a maioria veio das regiões de Galícia Andaluzia e Catalunha e se fixaram em maior parte em Curitiba então aqui nós podemos observar no mapa as regiões citadas vocês observaram qual país está bem pertinho da Espanha isso mesmo Portugal os primeiros imigrantes espanhóis que chegaram ao Paraná formaram colônias nos municípios de Jacarezinho Venceslau Brás e Santo Antônio da Platina os espanhóis têm muita tradição no trabalho com pedras e granitos inúmeros locais da capital tiveram trabalhos importantes realizados por marmoristas espanhóis como o Palácio do Governo a Biblioteca Pública o Tribunal de Contas e o Teatro Guaíra além do calçamento original da própria Praça da Espanha nessas imagens nós podemos observar a Biblioteca Pública do Paraná e a Praça da Espanha falando em pedras e artesanato vocês já pensaram em fazer arte utilizando pedras? vamos conhecer um artista que vai nos ensinar sobre isso Rafael Guedes artista plástico formado na escola de música e belas artes do Paraná em 2005 mora em Curitiba e produz peças exclusivas e customizadas com muita personalidade e criatividade agora vamos assistir a um vídeo sobre customização em pedras Olá pessoal meu nome é Rafael Guedes sou artista plástico e hoje estou aqui para fazer um trabalho de customização certo? uma pintura sobre uma superfície essa superfície pessoal encontramos em qualquer lugar será uma pedra ok pessoal? e necessitaremos de alguns materiais para fazer essa pintura pincéis ok? temos aqui pincéis a tinta preta tinta branca e um paninho ok? a princípio seria só esses materiais pessoal e um pouquinho de criatividade vamos lá? pessoal estamos aqui com a nossa pedra achei que ela tem um formato pessoal de controle de videogame pura coincidência né? aí eu vou resolver fazer um controle primeira dica desenhar o que nós queremos ok? então eu vou desenhar aqui pessoal um controle que eu vou pintar na pedra ok? ok? fundo da pedra desenhado pintado é porque elas começam eu vou desenhar ela então eu vou desenhar ela eu vou desenhar o que ela ela ou ela 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 詫 ela 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 Amém. 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 Aqui está então o pessoal nosso controle pedra. Entendeu pessoal? Show de bola. Beleza? Customização em pedra. Podemos fazer também pessoal na sequência ó. Camisetas também. Shape de skate. Dá para customizar. Caixinhas de MDF. Fazer porta chave. Porta lápis. Show galera! Falou! E aí pessoal, gostaram do vídeo sobre customização em pedras? Muito bacana, não é? Então agora temos o e-mail do artista Rafael Guedes que é rafa__barraca75 arroba hotmail.com Caso você queira entrar em contato. Continuando com a cultura espanhola, temos aqui exemplos de alguns pratos. A Espanha é famosa quando o assunto é paladar. Paeja. Paeja reconhecidamente um dos pratos típicos mais famosos da Espanha. Um prato a base de arroz lembra bastante o risoto pela consistência. Pode ser preparado com frango ou frutos do mar. Temos também o creme de catalana. Uma sobremesa cremosa com uma crosta de açúcar caramelizado. Tortilha preparada com ovos e batatas fritas. Ela lembra bastante o omelete. Temos também os churros. Apreciado por brasileiros, é uma comida típica espanhola. Embora muitos tenham a impressão errônea que seja típica do México. Os churros espanhóis habitualmente não são recheados. Vamos assistir um vídeo e aprender um pouco mais da cultura espanhola. Música 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 Gostaram do vídeo? É de um grupo folclórico do Centro Espanhol do Paraná, no Teatro Guaíra. O espetáculo das tradições da Espanha. Perceberam que a cultura paranaense foi construída por vários povos e durante muito tempo? Agora, vamos assistir a um vídeo com um resumo de tudo o que vimos na aula de hoje? Imigração no Paraná. Influências culturais. Vamos começar voltando 521 anos atrás. Muito antes da chegada dos imigrantes em terras brasileiras, os índios já habitavam o estado do Paraná. As influências indígenas na cultura brasileira estão enraizadas por todos os indivíduos. e vão desde objetos até as ações simples como o hábito de tomar banho, as influências na língua portuguesa, a utilização de plantas medicinais e alimentos em nosso dia a dia. Música A moqueta de peixe é de origem indígena, muito utilizada até os dias de hoje. A herança dos povos indígenas faz parte da cultura do Paraná. Agora sim, vamos falar dos imigrantes. Afinal, quem chegou no Paraná? Um dos primeiros povos que chegou no estado do Paraná foram os portugueses. Música 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 Em uma área de 4.435 metros quadrados, é um espaço inédito no Brasil, dedicado à educação para a prática agrícola sustentável em ambientes urbanos. O local reúne os mais modernos métodos de plantio de alimentos saudáveis sem agrotóxico. Energia solar. 72 módulos fotovoltaicos fornecem energia elétrica com potencial de geração de 30 megawatts por ano. Captação de água da chuva. Sistema de captação e reservatórios com capacidade de 25 mil litros que abastecem o sistema de irrigação. Banco de alimentos. Evita o desperdício de alimentos conectando doadores e entidades sociais e também recebe os alimentos produzidos na fazenda urbana. Cozinha-escola. Espaço para aprendizado no preparo, conservação, higienização, aproveitamento integral e aspectos nutricionais dos alimentos. Compostagem e vermicultura. Ensino de técnicas de decomposição de material orgânico que colabora com a redução do lixo e obtenção de adubo para a agricultura. Estufas. Replicação de espécies. Triagem de mudas e cultivo protegido para espécies mais exigentes em condições climáticas. Agrofloresta. Sistema que reúne as culturas de importância agronômica em consórcio com as plantas que integram a floresta. Um sistema agroflorestal é um sistema de plantio de alimentos que é sustentável e ainda faz a recuperação vegetal e do solo. Paisagismo produtivo. Jardim onde plantas comestíveis, ornamentais e repelentes integram-se em harmonia. Área de canteiros. Canteiros executados com diversos materiais, formas e tamanhos para representar as várias possibilidades de agricultura no ambiente urbano. Espiral das sensações. Um jardim de plantas, flores, temperos, chás e plantas alimentícias não convencionais que proporcionam uma viagem sensorial. Canteiros de cadeirantes. Área acessível para proporcionar ao cadeirante uma experiência plena de agricultura. Jardins de mel. Colmeias de abelhas, jatai, mandaçaia, guaraipo, mirim e manduri formam o ecossistema apícola de espécies fundamentais para o equilíbrio ambiental e a produção agrícola. O Parque Bacaxiri, no bairro do mesmo nome, é um dos mais frequentados de Curitiba. Mas ele não existe. É isso mesmo. O conhecido Parque Bacaxiri é, na verdade, Parque General Iberê de Matos. O nome de referência é porque, antes de ser um parque, o local era conhecido como Tanque do Bacaxiri. O parque tem uma ampla área verde, com um lago de 22 mil metros quadrados e muitas opções de lazer para toda a família. Tem parquinho, cancha de areia, pista para caminhar ou correr e equipamentos para se exercitar. Também tem quiosques com churrasqueiras e lanchonete. É lazer e diversão para todos os gostos. Para quem vai a pé ou de bicicleta, o acesso principal é pela rua Paulo Naldoni, onde fica o portal do parque. Para quem vai a pé ou de bicicleta, o acesso principal é para a família.